Sabe de bola no galo O primeiro do Léo, os corpos da gente É o bicho, é o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho Vai Marcelo, é o bicho, é o bicho Vai Marcelo, é o bicho, é o bicho Vai Marcelo, é o bicho, é o bicho Cadê? 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 Eu vou não morar Eu vou deixar o bicho Eu vou deixar o bicho Eu vou Eu vou Eu vou E aí, Jafim Seu barra e bala, bala, bala Eu tô sozinho, paciente Eu tenho esse gerdinho Ai, moleque, sou o que tô DJ Bubu e Eduski Ah, vai Marcelo e tal Calma aí, que bravo A base rola e eu continuo Eu tô sabendo que é tipo assim Você é o bicho, fora de bicho Ai, moleque, com balona e roda Com a vida é doido de quem sabe Ele vai na hora Ai, parceiro, tamo que bravo E ai, já quis machucar Eu vou gravar o bicho Eu vou deixar 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 o bicho Não! 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 Eu vou deixar o bicho Essa me canta! Qualこ? Qual foi? Qual foi? Guilherme